O Tribunal Regional Federal da Sexta Região será instalado oficialmente nesta sexta-feira, dia 19, em Belo Horizonte. E a cerimônia será dirigida pelo presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. Estão previstas participações de representantes dos três poderes da República, do Ministério Público Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil. Além da instalação, serão empossados os desembargadores federais da primeira composição da Corte. Na sequência, haverá a eleição da direção para o Bienio 2022-2024, com a escolha dos nomes para os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral. A primeira Corte da Justiça Brasileira, inaugurada no século XXI, o TRF-6 tem a missão de acelerar o julgamento de processos e contribuir para a descentralização da Justiça Federal no Brasil. O novo tribunal nasceu em resposta a uma sobrecarga do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que enfrentava um número de julgados equivalente a quase o dobro da média da Justiça Federal. A solenidade de instalação do TRF-6 está prevista para as quatro horas da tarde e será transmitida ao vivo pelo canal do STJ no YouTube.